Música Bora, bora, revoar Bora, bora, rapaziada Rapaziada, é o seguinte, agora nós estamos indo ali para um rolêzão top, viu Tem um encontrozão ali no Gama Cidade satélite de Brasília, beleza, para quem não conhece aí Encontros de carro rebaixados Carro, aqueles relíquias, top mesmo, carro antigo, viu Encontro de som lá, top, viu Bora, bora, partiu revoada, galera Bora, bora, rapaziada, bora tu vai, hein Acompanha o peão aí, que essa aqui vai pipocar, viu Quem quiser conferir, eu vou postar lá no canal do YouTube, beleza Quem já está aqui no YouTube, está vendo esse vídeo, top Se você gostar, rapaziada, já deixa seu like Compartilha aí, e vamos para mais revoada, hein Pipou Boa pra nós, família Rapaziada, o evento aqui está show, galera É carro demais Quem gosta de carro antigo, carro com som, aquelas relíquias, zona É Opala, é Ômega, é Civic Cara, só carro top, viu Galera que gosta de ir com um eventozinho desse aí, ó Tem que colar na próxima, hein Chave, tamo junto Papai, você é do mesmo tamanho É, papai, quem gosta de uma fixa é aí, ó Ó E o Pedro falou que vinha, vinha Liga no chão Agora aqui é só as partes dos ômegazão aí, ó Os originalzão aqui, papai, ó Olha aí, galera, meu primeiro carro aí que eu tive Amor, lembra? Nosso primeiro carro? Rapaziada, era um chevetinho desse aí, ó Qual era a cor, nega? Azul, galera, era lindo, viu Aqui foi meu primeiro carrinho Que eu dava valor, galera, ó Aqui era de responsa, viu Chamava de Juninho, ele É assim Que eu dava valor, né Olha, cara, já brotamos aqui com os pratos Top, galera, qualidade, viu Tô aqui com o meu moleque, né, pai Rapazinha, rapaziada, ó Oi Rapaziada, aqui tem de tudo, meu amigo Se liga, na lombra Isso é feio, papai Vem Vai, 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 vai pra frente Vai, 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 vai Vai, 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 vai Música Olha o sonho de todo moleque aí Eu lembro na era das antigas E o sonho de todo moleque era ter um desse Brinca com o danado Chavoso né pai Tira uma foto lá pai Só faz a pose Estrala, play Aí papai Chama Rapaziada o sonho de todo moleque era ter um desse 2.0 Ômegasão CD E o tempo vai passando O trem vai aumentando Rapaziada, chave Olha esse fuscão Tu é louco papai Tô apaixonado nesse carro Passeadinha, fica pra trás não, viu Quem gosta de duas rodas Chama papai Tem também, viu Aí você não gosta de um andalzão não, né Rapaz Brinca com o bicho Ah Acaba C겠 CHARSE Terno 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 Aqui E o Terno 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 Olha aqui, olha rapaziada, olha esse motorzão Esse é o homem, viu Tô fazendo com o canal lá Rapaziada, olha a marca Olha o tamanhozinho, papai Tu é doido, faz o tamanho da peleja, rapai, ó Rapaziada, olha esse Dá uma atenção, galera Na joinha Tu é doido, papai Olha o tamanhozinho da pecinha Olha Pai, do teu tamanho Olha, do tamanho do moleque, ó Eu tô mais alto É Mais alto do que esse carro Ai, rapaziada Brinca, papai Aí, rapaziada Brinca, papai Aí é veloz e furioso, né, papai Toreto Nunca vi um carro maverick Capa aí Olha esse maverick Olha esse maverick Você é de responsa, viu Agora que é só as partes dos ômegas aí, ó Originalzão aqui, papai, ó Olha esse cavalo, pai Boa pra nós, família Rapaziada O evento aqui tá show, galera É carro demais Quem gosta de carro antigo Carro com som, aquelas relíquias Zona É Opala É Ômega É Civic Cara, só carro top, viu Galera que gosta aí Com eventozinho desse aí, ó Tem que colar na próxima, hein Chave Tamo junto